Na região Nordeste, onde a PM prendeu duas pessoas depois que elas confessaram o homicídio na área rural de Novo Cruzeiro. O detalhe que chama atenção nessa ocorrência é que o bloco de cimento e um pedaço de madeira foram utilizados como arma na emboscada. Bloco de cimento e pedaço de madeira, Miguel. Na maioria dos casos, arma de fogo, mas dessa vez foi diferente. Exatamente, Saulo. O crime aconteceu no córrego Tribuna e a vítima foi José Francisco Ferreira Cruz, de 61 anos. De acordo com a ocorrência, duas pessoas foram presas. Um jovem de 24 anos contou que ficou sabendo pelo outro homem que foi preso que José Francisco teria a intenção de matá-lo com golpes de foice. Portanto, a vítima foi convidada a ir a uma residência que, na verdade, foi uma emboscada e lá foi atacada por bloco de concreto e apauladas, tudo desferidos pelo homem de 24 anos, de acordo com a polícia militar. O suspeito ainda disse que foi incentivado pelo homem de 57 anos a matar José Francisco antes que ele o matasse. Portanto, a polícia civil esteve no local do crime, realizou todos os trabalhos periciais e encaminhou o corpo para o IML de Teófilo Ottoni. Portanto, o homem de 24 anos foi preso por homicídio e o outro de 57 por haver promovido o encontro entre eles. E, por fim, as apurações policiais identificaram que a motivação para o crime seriam desavenças entre os dois. Saulo Bernardo E, por favor, pessoalmente, veja só para os dois. Obrigado.